Sou filho do norte do meu Paraná Em Apucarana chega aos boiadeiros Um gado de corte, de gado leiteiro Fazendo negócio que é muito rendeiro Trazendo a goiaca cheia de dinheiro Nesta zona é boa, não é por falar Só não acredita quem não foi por lá Aqui tão distante, garro a recordar Nas noites de lua lá de Maringá Cornélio Procópio também tem fartura Sua terra vermelha tem agricultura Seu povo educado tem muita cultura Tem cada morena que é uma doçura Nesta mesma zona não muito distante Tem outra cidade, futuro gigante Sua terra se vende a peso de diamante Seu nome na história chama Bandeirante Capital do norte dizem que é Londrina Que tem Santo Antônio que é da platina Tem jacarecinho, tem cada menina Que tem o valor é da libra esterlina Cantei em Cambé e em Mandaguari Na em Arapongas eu me diverti Maraná do norte, terra em que nasci Fiz minha homenagem, vou me despedir